Hoje você vai aprender, hoje na verdade você não vai aprender nada, porque eu já venho avisando aqui, não é de hoje, do sincretismo religioso, ecumenismo, eu já venho falando sobre toda essa infraestrutura para destruir a igreja de dentro para fora. Agora, quantas vezes que eu já não falei desse assunto aqui, não parte apenas da igreja católica, a sua idolatria, mas também da igreja evangélica e da igreja protestante, então as pessoas cegam os próprios olhos, as pessoas não percebem a situação que se encontram. Então, meu irmão, eu preciso rebater alguns assuntos com vocês, quantas vezes eu não falei desse livro aqui, esse canhão de livro aqui, A Conjuração Anticristã, e por que eu falo desse livro? Porque aqui conta a história de mais de 500 anos da tentativa de destruir a igreja de Cristo, mais de 500 anos, eles tentaram de tudo, de tudo, desde a época que Pedro Álvares Cabral pisou no Brasil, já tinha gente infiltrada tentando destruir o cristianismo. Cara, é só você ler esse livro. Então, assim, nada fere mais o capeta, o tinhoso, do que a religião cristã. E é o tempo todo tentando destruir essa religião. E aí, nós temos aqui alguns problemas, alguns problemas que nós precisamos aí comentar. No caso da igreja católica, existem sim casos de idolatrias, existem sim problemas lá no Vaticano que precisam ser resolvidos. Nenhuma igreja é perfeita. Igreja Adventista, Mormon, não existe Ellen White, não existe nenhuma congregação que é perfeita. Tolo é aquele que acredita que existe perfeição. Tolo é o cara que acredita. Agora, se tem uma igreja que consegue ser pior, pior do que qualquer outra denominação, é o mundo gospel, é o mundo protestante. Porque não existe nenhuma regra, nenhum pudor para o púlpito da igreja. Dentro das próprias Sagradas Escrituras, se menciona que a mulher não deve ensinar sobre a Bíblia. Mas, os evangélicos parecem ignorar esse assunto. Parecem ignorar. Não existe missionária, não existe apóstola. A mulher deve aprender com toda reverência dentro da igreja. Isso está na solo escritura, tanto do evangélico, quanto do católico. Até mesmo, irmão, em hebraico, está tudo documentado bonitinho. Mas, parece que, para os evangélicos, isso aí é profundamente ignorado. A Bíblia também dá indícios para você não fazer tatuagens em seu corpo. Tatuagem era utilizada na época de Abraão, era utilizada na época de Moisés, para ritos de guerra. Ritos de guerra ou tradições pagãs. Então, a mando de Deus, você não deveria fazer tatuagens, porque você estaria ou em rito de guerra, e não era rito de guerra de outras crenças, ou você estaria numa religião pagã. Então, isso você deveria descartar essa hipótese. Tanto é, que as pessoas que se juntavam a Moisés, junto com a sua peregrinação, essas pessoas, não sendo hebreus, mas se juntando àquela peregrinação, deveriam raspar os cabelos, deveriam cortar as unhas, deveriam tirar as tatuagens da pele, praticar jejum, e começar a aprender sobre aquela crença, sobre os olhos de observação de outras pessoas. Tudo para proteger aquilo que é mais sagrado. Então, a coisa foi se perdendo com o passar dos tempos. Nós temos hoje, o cara lá matou 30 e decide que teve uma revelação, e decide que agora virou pastor. Aí você tem um ex-assassino que virou pastor. O outro lá nunca sequer leu a Bíblia do começo ao fim. Nunca abriu a Bíblia em Gênesis e terminou lá em Revelações, em Apocalipse. Nunca sequer tentou entender a Bíblia. Se você perguntar para um pastor, me fala, por favor, quais são os doze apóstolos de Jesus Cristo, o cara não sabe falar, não tem resposta para isso. E aí, essa pessoa se sente no direito de ensinar, na verdade, doutrinar outras pessoas. Não possui escatologia bíblica, nunca fez exegese, não sabe mal ler e entender alguma coisa, não lê nenhum livro. A pessoa quer, se sente no direito, acha que é um arauto de Deus para pregar o Evangelho. Então, hoje, a coisa meio que saiu do controle. Quando você tinha a Igreja Católica na sua essência, lembrando bem, na sua essência, nós tínhamos Deus como centro do mundo, Deus como centro do universo, Deus como centro do homem. Então, a missa católica, no passado era a missa tridentina, sempre foi pressuposto para você ir de encontro a Deus. Ó, vamos orar para Deus, vamos pedir para Deus perdoar os nossos pecados, vamos fazer a vontade de Deus, vamos aqui celebrar as festas de Deus, vamos praticar o jejum aqui, que é a quaresma em prol de Deus, vamos fazer a coisa para Deus. Então, praticamente, a Igreja como um todo se concentra em agradar a Deus. Veio lá o Lutero, página 48 da Conjuração de Cristã, veio Lutero e decidiu que Deus não seria mais o centro da adoração, seria o próprio homem. E aí você tem o quê? Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai arrumar um emprego para você, Deus vai arrumar a esposa para você, Deus vai te edificar, Deus vai te promover, Deus vai te curar, sendo que Deus não falou nada disso. Então, nós temos o quê? Na verdade, igrejas que trabalham o emocional. São terapias emocionais ali dentro. A fé mesmo em Cristo Jesus acabou. O cara vai lá, ele pega uma Bíblia, qualquer Bíblia, carrega debaixo do braço, usa o seu terno e gravata, mas não é capaz de ler essa Bíblia. Porque nessa Bíblia está escrito assim, as minhas ovelhas ouvem o meu chamado, e haverá um rebanho e um pastor. Aí a gente fica a pergunta, se haverá um rebanho e um pastor, como pode ter no Brasil 50 mil denominações protestantes diferentes? Então as pessoas nem sequer se dão ao trabalho de ler alguma coisa. O fato de você ter uma mulher pastora, contrariando a sua escritura, você ter uma mulher extremamente tatuada, já é algo assim, é um red alert para a fé cristã. E para piorar, através do canal desse cara aqui, que eu desconheço, eu não sei quem que é essa pessoa aqui. Deixa eu colocar aqui. Esse cara aqui, eu não sei quem que é, eu acredito que deva ser algum pastor evangélico, deve ser alguém que está no meio gospel. Eu acredito, não conheço a pessoa, não sei quem que é. Mas, através do vídeo desse cara, eu fiquei sabendo que essa mulher, que se denomina pastora, realizou tatuagens em si mesmo, após a conversão em Cristo. Aí é um pouco curioso. Aí é um pouco curioso. Então assim, vamos acompanhar o vídeo desse cara, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Vamos acompanhar, vamos lá. E claro, peço licença para o uso da imagem, apesar que eu não preciso pedir licença a coisa alguma. A partir do momento que você se torna figura pública, eu tenho todo o direito de usar a tua imagem. Porém, como cavalheiro e corteza, que eu peço a tua licença para usar a tua imagem. Não sei quem é o cara, eu não faço ideia de quem que seja. Me parece uma pessoa gente boa, me parece uma pessoa bem instruída. Vamos acompanhar esse vídeo para tentar entender aqui. Olha só. Isso que eu fiquei um pouco com o pé atrás. Porque essa mulher, eu sabia que ela tinha tatuagens. Mas eu não sabia que ela tinha feito algumas tatuagens após a sua própria conversão. E aí eu fiquei com o pé atrás. Porque é uma conversão verdadeira. Você, meu irmão, você não volta para o mundo. E aí, segundo os dados desse cara aqui, essas tatuagens que ele vai mostrar agora para você, essas tatuagens foram feitas após a conversão. Vamos acompanhar e tentar entender esse contexto aqui. Começa com a tatuagem da serpente. A serpente nada mais é que representa o próprio Satanás. Não sei. É, a tatuagem de uma serpente, olha, com todo o respeito do mundo, nada, 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 nada justifica uma tatuagem de serpente. Nada justifica tatuagem nenhuma. A maioria das pessoas que fazem tatuagem possui uma fragilidade emocional. As pessoas que fazem tatuagem, você pode reparar, isso aqui é dado de psicólogos, ok? Existem artigos acadêmicos, artigos científicos. Você pode procurar a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, cujo nome é NIH. Você pode procurar o Google Academics para pegar centenas de artigos acadêmicos indexados. e, principalmente, o que eu mais gosto de consultar, o PubMed, né? P-U-B-Med, M-E-D. E você vai encontrar artigos acadêmicos para você poder pesquisar. E aí você digita Tatu em inglês. E vai lá ver a opinião dos médicos especialistas e dos psicólogos e psiquiatras para você ver o que esses caras têm a dizer sobre tatuagem. Um dos principais argumentos deles é que as pessoas que fazem tatuagem elas estão em situação de vulnerabilidade emocional. Geralmente, a pessoa que faz tatuagem, geralmente alguma coisa aconteceu com ela, alguma coisa emocionalmente que ela decidiu fazer uma tatuagem. Uma pessoa que está de bem com a vida, casada, com filhos, ganhando bem, não vai numa tatuadora ou tatuador fazer tatuagem. Geralmente, é uma pessoa que está com algum parafuso a menos. Geralmente, é uma pessoa que está com alguma vulnerabilidade emocional. Por isso que pessoas que pintam o cabelo de roxo, pessoas que pintam o cabelo de... Inclusive, deu um bug aqui no meu computador. Não sei se a imagem está no ar aí, mas espero que esteja, né? Mas pessoas que têm essa vulnerabilidade, elas geralmente, essa flagelação na alma, essas pessoas fazem tatuagem. Então, sempre que uma pessoa aparece com uma tatuagem, o emocional dessa pessoa está abalado. Isso segundo dados acadêmicos, dados científicos, que você pode encontrar no PubMed, se você pesquisar tatu. Então, pessoas em situações de vulnerabilidade emocional, tendem a fazer tatuagem, segundo dados acadêmicos científicos. Então, é um pé atrás. É um pé atrás. E aí, após a sua conversão, ela vai lá e faz uma tatuagem de uma serpente iluminada. Isso aqui é o que na igreja católica, isso aqui é chamado de auréulas. É como se estivesse iluminados, como se fosse divino e transcendental. Um cristão tem coragem de fazer uma coisa dessa, mas tudo bem. A próxima tatuagem, a tatuagem dela tem próximo ali no pescoço, quer dizer, a tatuagem da raposa. A raposa, diferente da serpente, ela não ataca de uma vez. Ela começa a ganhar amizade, ela é um animal astro. A raposa é um lobo. A raposa é como se fosse um lobo, meu irmão. É um caçador. É um caçador. É como você tem um lobo devorador de ovelhas e você tem aí da mesma família uma raposa, cujo seu DNA é semelhante a de um lobo. Eu achei assim um pouco, foto de raposa, foto de lobo no próprio corpo, eu achei, essa raposa da direita me parece que é a tatuagem mais nova e a raposa da esquerda me parece que é a tatuagem mais antiga. Eu não sei, eu não acompanho essa mulher nas redes sociais, pelo amor de Deus, meu irmão, eu tenho mais o que fazer. Mas só o fato dela ter essa raposa no próprio pescoço, que na verdade, na minha visão, está mais para lobo que raposa, cara, já é um pé atrás. É um red alert. Já é um red alert. Então tem coisas que a gente tem que se ver. Por isso que eu gosto da igreja católica. Agora, a igreja católica, ela tem os seus erros. Cara, perfeito, é só Jesus ministrando o evangelho. Não tem mais ninguém. Você pode pegar aí, meu irmão, o apóstolo Paulo, que vai ter divergências aí, em terça-lonicenses, em romanos, vai ter galera brigando, vai ter, meu irmão, perfeito somente o Messias. Então, assim, o que eu digo para vocês é que a menos pior é a católica. Porque para você se tornar padre, você tem que ser estudado, você tem que entender o que é eucaristia, comungar, tem que ter lido alguns livros como Patrística, extremamente importante, a fundação da igreja, tem que estar bem instruído para você poder praticar. E ainda assim, depois de bem instruído, você vai começar na igreja como assistente, assistente de missa, assistente do padre, para depois de alguns anos você virar padre. Então, assim, você pensou em ser padre, meu irmão? Não é só quatro anos de curso, de teologia que você vai fazer. É quatro anos, mais o momento que você vai fazer a sua conversão e tem que fazer teologia numa escola que é aprovada pela igreja católica. Não é qualquer escola. Aí depois que você fizer a teologia, você vai ter que ficar junto a um padre, ajudando na missa, vendo aquilo ali, aprendendo, para depois você começar a dirigir uma missa. Então, é o correto a se fazer. Quando você vai aprender a pilotar um avião, você começa com a teoria, depois você vai ter provas, depois você vai para a prática, depois você vai ter provas, aí você vai começar com aviões menores e aí, conforme a sua experiência e tempo de casa, você vai aumentando e vai fazendo mais cursos e aumentando até você chegar naqueles aviões Boeing 747 por aí. Então, tudo isso é importante você entender. É extremamente importante. Agora, na igreja evangélica não existe isso. O cara nunca leu a Bíblia sequer. O cara, abriu um versículo e abriu pela graça do destino, Pedro, sob essa pedra eu edificarei a minha igreja. O cara acha que é para ele e ele vai lá e abre uma igreja. Sim, é sério, é o que acontece. É assim que as coisas são feitas. É pura adivinhação. Deus está me dizendo que eu tenho que abrir uma igreja. Quem que disse, meu irmão? Está na sua cabeça. Na mesma cabeça que estava jogando GTA V, comendo o inheco-inheco como ia lá, a mulher saia do carro, dava ré, atropelava a mulher para pegar o dinheiro de volta e ir embora. Na mesma cabeça. Deus está falando com essa pessoa dividindo o espaço com o cara que faz isso? É complicado, velho. É complicado. Então, a gente tem que tentar entender a situação. Não estou aqui a par para defender a igreja católica. Estou dizendo que é a menos pior. Agora, se você espera a perfeição, eu recomendo você esperar a volta de Jesus, porque na Terra não tem nada que é perfeito. Vamos continuar. Perigoso em questão de tempo. Quando ela começa a se aproximar e vê que já tem o objetivo de aproximação, ela vai lá e ataca a sua presa. Então, se inscreve o quê? É o tipo de pessoa que não é confiável. Olha o nível de tatuagem que essa mulher coloca. A próxima tatuagem que a gente está vendo na tela aqui é uma tatuagem da flor de lótus. Essa flor de lótus é usada bastante na Lívia como a divindade de Deus. eles adoram a deuses. E um cristão que coloca uma tatuagem desse, vai simbolizar outros deuses. Quer dizer o quê? O meu corpo não é somente de Deus. Deus criou todos os céus, a terra. Não. Tem mais um Deus em que eu preciso ser adorado. É, meu irmão, a flor de lótus ela representa a divindade pagã. Representa. Cara, na Índia, se não me falha a memória, tem até Deus rato, vai. Na Índia, se não me falha a memória, não me falha a memória, o rato na Índia é sagrado. Algumas crenças na Índia acreditam que os seus, que os seus parentes quando mortos, eles são ressuscitados, reencarnados como ratos. E aí algumas pessoas ficam lá mantendo ratos em casa, ratos, eu tirei minha leca do nariz aqui, eu gosto de fazer isso ao vivo para ver se as pessoas não me adoram, porque senão, meu irmão, os caras vão achar que eu sou intocável, entendeu? É melhor você me ver como um homem comum do que me ver como se fosse aí uma divindade, né? Às vezes eu tenho que arrotar no meio do vídeo, peidar, para ver se a galera para de idolatria. Não, porque os caras idolatram. se eu começar a manter uma posição forte aqui, meu, não dou dois, três anos para ter idolatria, então já boto o dedo no nariz mesmo para a galera não me idolatrar. Mas assim, essa questão de divindade pagã é realmente, cara, realmente, a coisa ela é sinistra e as pessoas não percebem. Por exemplo, por exemplo, você tem aí alguns deuses como Shiva, você tem alguns deuses do hinduísmo, aquele elefante humano com trompa de elefante, que eu acho que é o deus da fertilidade, tem um deus rato, tem uma porrada de deus aí mesmo, são centenas de deuses lá na Índia, tá? Pô, e aí, assim, como é que você pode se dizer cristão, adorador do Messias e simplesmente ter esse pezinho no paganismo? É meio contraditório, tá? Vamos continuar para você poder entender aqui. Pagão. Puramente pagão. feita pela tanta coloração em Ita Lima, não sei o único, Maribana. Aqui tem essa tatuagem que não chama a atenção, que é um punhal, esse punhal é muito usado também na Umbanda, né? Mais uma gostosizante, que não estou falando mal de região ainda, mas não tem um sentido de que Deus transformou. tá, aí tem um punhal, a mulher fez tatuagem de... Aqui não muda. Aqui não muda tanto, não. A história principal aqui, eu acho que a principal é essa aqui, ó. Eu acho que essa aqui, essa e a da raposa é as piores. Agora, vamos voltar ao assunto aqui e vamos tentar entender a minha situação. eu acho que melhor colocar a imagem dela aqui. Cara, com todo o respeito do mundo, velho, todo o respeito do mundo. Meu irmão, como é que você, como que você vai seguir uma pessoa, uma pessoa na busca pela salvação sua e da sua família, uma pessoa que pelos próprios frutos, você observa que não está certo. porque a solo escritura, a escritura sagrada, ela é um livro que nos ensina a não nos tatuarmos. Além de não nos tatuarmos, a solo escritura nos ensina que a mulher não deve ensinar. Tá entendendo? Então, começa essas coisas aí. Aí, é o que eu digo pra vocês. Cara, infelizmente, doa a quem doer, doa a quem doer. Infelizmente, o único modelo religioso que supra uma certa demanda é o catolicismo. Porém, você se tornando católico, você vai ter o cumbre de aprender sozinho. A não ser que, claro, você pode fazer o catecismo pra você aprender a Bíblia, né, ter uma opinião universal, entender sobre os patriarcas, entender sobre Jesus Cristo, sobre Maria, mas, você vai ter que estudar em casa. A igreja evangélica não é diferente, porque a igreja evangélica, você vai lá, o pastor só fica pregando o versículo isolado, não estuda nada da Bíblia. Mas, assim, o que eu digo pra vocês, meu, presta atenção às pessoas que você estão seguindo. Cara, no dia do julgamento, você, assim, é claro que existe uma licença poética aqui. No dia do julgamento, você acha que uma mulher dessa, ela vai bater de frente contra Deus e ela vai argumentar a favor da sua família? A própria Bíblia diz que só há um advogado, que é o próprio Messias. Ou seja, no dia do julgamento, essa mulher, ela vai estar na frente do Criador, despida, mostrando todas as suas imundícias e impurezas e será julgada pelo livro dos idos e dos mortos. Ah, eu te faço uma pergunta. Você quer que essa pessoa que vai ser julgada, que já está mostrando indícios de puramente paganismo, você quer que essa pessoa coordene a vida da sua família? Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, assim, a Bíblia é um livro muito maravilhoso, mas esse livro, ele precisa ser estudado adequadamente. A galera não estuda. Quando você pega, por exemplo, a Conjuração Anticristã aqui, cara, deixa eu pegar uma página aqui para você ver só sobre Lutero. Será que é a página 88 aqui? Não, 88 é sobre a Anarquia. Filhos da Renascença. Importante, é importante de verdade. É muito importante vocês aprenderem sobre isso. Que aí, vocês vão pegar um livro, um livro de mais de 700 páginas. Um livro desse aqui, meu irmão, vai demorar um ano para ler. Um ano para ler fácil. Mas é um livro que fala, por exemplo, a história da igreja, tudo o que aconteceu. Vale muito a pena você ler esse livro aqui. Não vou ficar procurando o Martinho Lutero aqui dentro não, porque ele está o tempo todo aí de forma picada na igreja. Agora, o principal é isso aqui. O principal. A gente pega Timóteo. Cara, essa aqui é a Bíblia mais, desculpa a palavra, mais barata. Eu ia falar vagabundo aqui, mas acho que não vale a pena falar isso. Mas essa aqui é a Bíblia mais barata que eu encontrei. Acho que custava 10 reais, não sei nem quanto que ele está hoje. Só você pegar Timóteo aqui, acho que é 2 Timóteo para te falar bem a verdade. Tessalonicenses e Timóteo. Olha aqui. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Deixa eu pegar aqui só para você ver. Cujo sou o Senhor de conselho e misericórdia. A capa que o de Deus o Senhor me livrará. Deixa eu ver. Eu vou pegar o versículo aqui. Eu já pego certinho e não fico gastando o seu tempo. 2 Timóteo 2.12. Deixa eu ver. 1 Timóteo 2.12. Perdão. 1 Timóteo. Já está até salvo ali. 1 Timóteo 2.12. Eu já pego aqui e não ocupo o seu tempo. 1 Timóteo 2.12. Deixa eu ver aqui. 2.12. Aqui. Aqui. Olha só. A Bíblia é mais comum que tem. Essa aqui é baratinha. Nem que se compara as outras que eu tenho aqui. Olha só. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Porque a palavra sujeição é reverência. Mas não permitam que a mulher ensine. Não permitam que a mulher ensine. Nem usurpe a autoridade do homem. Nem exerça a autoridade sobre o homem. Estou traduzindo para vocês. Mas que esteja em silêncio. Porra, vai estar na própria Bíblia. Porque a mulher não deve ensinar sobre o Evangelho. Então, assim. Se você não é capaz. Se você não é capaz de ler isso aqui. Poxa vida, velho. Estão esperando o que? Vai virar outra religião. Então, é isso que é importante. A galera se perdeu, meu irmão. A galera se perdeu. Se perdeu. Então, assim. O simples fato de ter pastora desse... Ah, mas ela está fazendo um bom serviço. A maçonaria faz um bom serviço. Quantos prédios não foram edificados aí? Quantos hotéis não foram... Hospitais não foram edificados pelo Lions Club, pela maçonaria? Quantos casos de caridade que o... Como é que é o nome daquele negócio lá? Esse pessoal matriz africana aí. Candomblé. Quantas vezes essa galera do Candomblé não foi aí, cara, em moradores de rua e ofereceram um banho e ofereceram... Porra, se tu for falar para mim que fazer caridade é o correto, porra, então todas as religiões do mundo fazem caridade. A ONU, então, deve ser extremamente venerada. Pô, pelo amor de Deus. Por isso que a Bíblia fala, velho. Por isso que a Bíblia fala. Você não é salvo perante as suas obras. A Bíblia já tem um versículo que fala sobre isso. Justamente para anular a tua caridade. Você deve exercer a caridade. Mas nunca pensar que a caridade vai te salvar. Entendeu? Então é isso que é importante. Porque se caridade salva, então a ONU, meu irmão, a organização nas Nações Unidas, pô, pelo amor de Deus, os caras, então, são verdadeiros querubins aí na Terra. Pelo amor de Deus. Não é assim, né? Não é assim. Basta o cara ir para a África, dar um litro d'água para os caras lá e vai ser... Pelo amor de Deus. Apesar que a gente fica falando essas coisas, mas na África tem muita água, tá? Tem muita água. O problema é que a galera gosta de mostrar a Nigéria. A galera gosta de... Pô, vocês não sabem o que é a África? Olha só. Vou mostrar algumas coisinhas para vocês aqui, tá? A galera não entende muito bem, mas aqui, ó. Isso aqui é a África do Sul, ó. Isso aqui é a África do Sul, meu irmão. Isso aqui é a África do Sul. Isso aqui é uma praia na África do Sul. Isso aqui é a África do Sul. Olha só. Deixa eu reduzir a imagem aqui para ficar mais fácil de você ver. Então, assim, a gente fica falando, mas a África tem 53 países. O continente africano tem 53 países. Pegar os piores, como o Nigéria, é fácil, velho. Mas tu pega... Vai pegando as regiões aí para tu ver aí. tem muita coisa interessante, cara. Muita coisa interessante. Mas o pessoal só sabe falar da mesma coisa. Então, assim, tem muita água, tem muito recurso. Não é só essas coisinhas que você vê por aí, não. Tem muita coisa mesmo, tá? Agora, evidentemente, são... Você vê? Deixa eu colocar aqui quantos países tem na África. Olha só. 54. Já criou mais um. Ao todo, são 54 países que acompanham o continente africano. Desse total, 48 são países continentais e 6 insulares. É isso aí, ó. Então, a África está dividida, cara. Deixa eu pegar a imagem para você ver aqui, ó. Ó. Nossa, a imagem está imensa. Vou pegar aqui assim. Aqui. Aqui, ó. Etiópia, Sudão, Líbia, Nigéria, Argélia, Mali, Mauritânia, província de Guiné, tem aqui Cabo Verde, tem aqui Gana, a Níger, né, e Nigéria, Camarões, República Central da Africana, Sudão do Sul. Meu, é uma porrada de país. Cada país com suas leis mais malucas do mundo. Aí, tu vai lá, pega, em Nigéria, os caras tudo se estrepando lá. Ah, e vai englobar todo mundo. Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Pelo amor de Deus. Então, assim, tem muita mais coisa aí, tá? Moçambique. Inclusive, acho que Moçambique fala português, tá? Fala português brasileiro. Português brasileiro não, né? Mas português fala. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam aqui, tá? Para a gente poder finalizar. Irmão, se você quer ir de encontro a Deus, conselho que eu te dou, vai. Conselho que eu te dou. Não cai nesses papos, não, vai. Mulher, cara, você entrou numa igreja, tem mulher pregando, vai embora. Vai embora. Não interessa, pode ser Irmã Dulce, pode ser, quem for, pode ser Fátima, quem for, meu irmão, vai embora. Se tiver mulher pregando, pregando na Bíblia, como é? Se você entrou numa igreja, tem missionária, tem mulher pregando, vai embora. Melhor coisa que você faz na sua vida. Melhor coisa. Outra coisa, se você for numa igreja evangélica, é importante você conhecer o passado do seu pastor. Ah, passado não importa. Diz isso aí, meu irmão, para os antecedentes criminais. Diz isso aí para a periculosidade da pessoa ou da ignorância cultural da pessoa. Pelo amor de Deus. Então, assim, a pessoa não lê nada e quer se tornar pastor, é sacanagem, né? Então, o conselho que eu dou para cada um de vocês, eu acho que é mais interessante, toma cuidado. Eu, por exemplo, eu me cansei. Eu não fui só em uma igreja que eu fui evangélica. Foi umas 40. Me desapontei com as 40. Sou muito mais igreja católica, meu irmão. Muito mais. Esses dias agora eu estava com a minha família. Nós fomos numa... Eu não vou dizer aonde, né? Mas nós fomos numa igreja, fomos na missa. Aí, depois da missa, a gente tomou um cafezinho, comemos um pão de queijo, comemos doce de leite com queijo, tomamos chocolate quente, tomamos um cafezinho. Depois fomos embora para casa. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, é o que eu digo para vocês. Eu gosto da igreja católica. Agora, existem pessoas péssimas lá dentro. Existe, meu irmão. Existe. E eu não vou poder defender o Vaticano nem o Papa aqui, velho. Não espere isso de mim. Gente adorando imagem, gente pegando imagem, virando de cabeça para baixo no copo d'água. Mas nem todo católico é assim. Nem todo católico. Isso aí é uma minoria. Assim como você tem evangélico, você tem pentecostal, você tem testemunho de Jeová, não, você tem gente legal lá dentro. É a minoria. É o oposto. É antagônico, mas existe. Então, assim, eu gosto da igreja católica porque a galera quer ter filho, não fica pensando no fim do mundo, só quer saber estudar a Bíblia para agradar a Deus, não agradar os homens. Então, para mim, já está bacana. Já está bacana. Eu não espero perfeição desse mundo. E eu não vou criar uma religião se eu estou insatisfeito com as religiões, eu não vou dar uma de Lutero e criar uma nova religião. Sabe, 50 mil denominações só no Brasil. Eu não vou dar uma de Lutero. Ah, é porque eu estou puto com a católica, eu estou puto. Não. Se eu estiver puto, eu não vou criar. Pelo amor de Deus. Então, fica a dica para cada um de vocês aí, tá bom? Vou ficando por aqui. Fique na paz. Fique na paz.